Sobre um caso terrível, ocorrido ontem à noite na cidade de Moita Bonita, no Agreste Serripano. Um casal pessoal foi encontrado morto dentro de casa. Liliane de Santana e Henrique Santos estavam com marcas e tiros na cabeça. É este casal aqui que você já acompanha na tela do Cidade Alerta. Segundo familiares da Liliane, o Henrique fazia diversas ameaças à companheira. Foi um relacionamento marcado por fins e recomeços, brigas, confusões. A polícia acredita que o Henrique planejou toda a ação contra a Liliane. Tudo planejado. A informação é que eles já estavam juntos há cerca de três anos. E a principal linha de investigação para este caso é de feminicídio. Ser morta por ser mulher. Acompanhe a reportagem. A morte de Liliane de Santana chamou a atenção de todos que moram em Moita Bonita. Em Sergipe, feminicídio. Nos quatro cantos do Estado, era esse o comentário. Os corpos foram liberados no finalzinho da manhã. Familiares e amigos estiveram aqui no IML para retirar dos corpos. Nós conversamos com Elias, primo da Liliane. Ele relatou que os dois já brigavam muito. Separavam, voltavam e quando foi no domingo, teriam decidido ir para uma festa lá em Ribeirópolis. No retorno, começaram a beber e depois a notícia. Os dois apareceram mortos dentro da residência no município de Moita. E você acompanha mais detalhes com o primo. Na verdade, foi uma surpresa para todos nós. A mãe ligava para ela ontem desde a manhã, a manhã toda, e não conseguia falar com ela. E foi na casa dela, chamava, ela não respondia. A moto dele estava na garagem, constatou que ela poderia estar. E no final da tarde, tanto insisti e não consegui, chamou a polícia, foram lá e arrombaram a porta e depararam com os dois corpos lá. Como era a Liliane e o esposo, ou o companheiro dela? Bom, eles não eram casados no papel, mas moravam juntos. E praticamente um casamento com algumas turbulências, né? Tinha alguns conflitos, eles tinham separado uma vez, voltaram. Ele já tinha ameaçado ela algumas outras vezes, né? Mas ela achou que ele não seria capaz de cometer esse feminicídio. E foi o que aconteceu. A irmã da vítima conversou com a nossa equipe de reportagem e disse que a irmã estava sendo oprimida pelo companheiro. É revoltante. Minha irmã foi vítima de feminicídio. A gente lutou muito contra isso. A gente lutou muito e luta muito contra isso. E minha irmã foi vítima. Não foi uma briguinha de casal. Isso se chama morte de mulheres pelo simples fato de ser mulher. Entendem? E isso é revoltante. Mas ele também é vítima de um sistema cruel que se chama machismo. Então, meu áudio é contra o sistema, não é contra ele. A nossa equipe de reportagem tentou conversar com a irmã do Henrique. Mas ela não quis gravar a entrevista, transtornada com o episódio. Os corpos foram liberados e levados para o município de Moita Bonita, onde serão velados e sepultados. Quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Fábio Guarani, direto do IML de Sergipe, Marcos Couto. Bom, eu continuo falando sobre este caso. Por telefone, a delegada Clarissa Lobo, ela traz os detalhes da investigação criminal. Pelo que se sabe, esse relacionamento dele com a Liliane era muito conturbado. Muitas brigas, muitas brigas por ciúme, muitas separações, muitas retomadas da relação. Mas nada disso foi registrado. Provavelmente foi mais uma briga que o casal teve e com o Henrique envolvido com crimes, como já foi falado, portando uma arma de fogo, disparou, provavelmente disparou contra ela e em seguida se matou. Há rumores de que ele já havia dito que faria isso, mas acredito que Liliane não acreditava que ele chegasse a concretizar essas ameaças. Bom, pessoal, segundo a Secretaria de Segurança Pública daqui de Sergipe, 12 mulheres foram vítimas de feminicídio no nosso estado este ano. É algo que preocupa. Você viu o depoimento da irmã da vítima falando que ela tem ódio, ódio do sistema, do machismo. E a gente vai debater, a gente vai ampliar aqui essa discussão sobre esse tipo de crime no Cidade Alerta Sergipe. No estúdio aqui do programa está a advogada criminalista e também da família, a Valdilene Martins. Valdilene, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui mais uma vez no Sistema Atalá de Comunicação. Boa noite. Para falar sobre essa situação é incrível, né? A gente ainda está no mês de setembro, nove meses se passaram, temos 12 casos investigados por feminicídio. Fora o número de mulheres por aí afora no nosso estado que são vítimas caladas, que suportam a dor todo dia e muitas vezes suportam por medo de se libertar. Pois é. Boa noite. Boa noite, Diego. Eu digo todas as pessoas que estão nos assistindo, mais uma vez quero agradecer o espaço. Toda vez que me chamam para dar entrevista sobre esse tema, eu penso duas coisas. Não quero ser repetitiva e... Será que vai dar tempo de eu falar tudo? Mas não tem como ser repetitiva. Enquanto a gente não mudar a forma de educar nossas crianças, é isso que a gente vai ver. O sistema que a irmã da vítima falou, ele existe. É o sistema da cultura patriarcal, do machismo, do menosprezo pelo feminino. Isso é ensinado a gente desde o berçário. A menina é ensinada que ela é inferior. O menino é ensinado de que ele pode, que ele controla, que ele manda. E a gente tende a confundir o controle com cuidado. Então, enquanto a gente não mudar as bases da educação domiciliar, nós vamos ver isso que nós estamos vendo. O que a gente não pode perder é o direito de se indignar. A gente não pode banalizar essa situação. Saiu o anuário agora brasileiro de segurança pública, não sei se você está sabendo, de 2019, com os dados de 2018. Quase 90% desses casos são praticados por parceiros íntimos. Quem são eles? Maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, ficantes, ex-ficantes, companheiros, o que for. A relação afetiva. Desde quando o afeto mata? Desde quando o amor mata? Desde quando? Não tem condições. Como é que as relações familiares podem causar mortes às mulheres? 70% das mulheres que morrem, morrem em decorrência das relações afetivas e familiares. Que família é essa? 180 estupros por dia. Isso que são registrados. Quanto mais bem catalogados são os dados, pode ter certeza que isso vai aumentar. Então, que sociedade é essa? Que família tradicional é essa? O que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está fazendo com as nossas crianças? A gente está criando meninos que são homens bomba, né? Porque não pode chorar, não pode demonstrar fragilidade, não pode demonstrar carinho, afeto, não pode ser sensível, porque a sexualidade dele é logo questionada. Então, é um sistema de fato. Agora, eu pergunto, essa moça que morreu, todas as outras que morreram, será que alguém, algum vizinho, algum familiar, algum colega de trabalho, alguma pessoa poderia ter evitado essa morte? A omissão contribui com esse índice absurdo. A omissão, ela gera impunidade. E você vê que é uma coisa assim, é uma sociedade que tem, é doente a sociedade. É uma sociedade completamente doente com relação a ensinar os homens a terem controle sobre as mulheres. Controle de vida e morte. Então, assim, é chocante. A gente faz várias campanhas, a gente está em todos os lugares, eu faço parte de várias coisas. E a gente tem, eu trouxe até para você aqui, o lacinho branco, né? Homens pelo fim da violência contra a mulher. Essa camisa aqui, chamando os homens para essa campanha, porque ser contra a violência a mulher não é uma coisa só nossa, nós mulheres. Os homens têm que lutar contra isso, porque os homens não são todos iguais, a gente sabe. Então, a gente pede, abraça essa causa a você também. Você é homem que é contra isso, você que não tolera a violência. Você que não tolera, que nunca gritou com sua esposa, porque a violência não é só física. A violência psicológica, ela é moral, ela é patrimonial, ela é sexual. O homem não tem o direito de fazer sexo com a mulher sem ela querer. Controlar o dinheiro da mulher. Ela recebe o dinheiro, às vezes nem é ela que recebe, é ele que fica. Ela não sabe nem o que é o patrimônio do casal. Então, gente, são relações afetivas doentias. Nós precisamos fazer alguma coisa. O Estado só não resolve. Claro que nós precisamos do aparato estatal, claro, sem dúvida nenhuma. Mas a sociedade, as famílias, as igrejas, as associações, as escolas, todo mundo tem que contribuir. Pois é, a gente pode contribuir através do número 180, a ligação é gratuita. Valdir Leni, muito obrigado pelas informações, pela participação mais uma vez ao vivo e pelo presente. Eu que agradeço e quero que você veste a cabeça mesmo. Vou postar, inclusive, nas redes sociais para incentivar a denúncia, porque a gente aqui é em prol da paz e pelo fim da violência. Ótima noite para você. Para você também, muito obrigada. Camerão, por gentileza.